No horizonte uma grande luz viaja na história Através dos anos vencendo as trevas, fazendo-se memória Iluminando a nossa vida, claro nos revela Que não se vive se não se busca a verdade De mil caminhos chegando aqui, nos passos muita fé Ouvimos o eco da palavra que soa ainda E da canção sob este céu, para o mundo inteiro Está vivo hoje o homem vero, Cristo entre nós e aqui Sob essa mesma luz, sob essa mesma cruz Cantamos a uma voz E da cidade em que derramou seu sangue por amor E vem mudando o velho mundo, recomeçaremos Seguindo Cristo junto a Pedro, renasce em nós a fé Palavra viva que nos renova e cresce em nós O grande dom que Deus nos deu Cristo, o seu Filho, a humanidade renovada É nele salvada É ver o homem, ver o Deus É o pão da vida É o pão da vida Que a todo homem, aos seus irmãos Se entregará E aqui Sob essa mesma luz Sob essa mesma cruz Cantamos a uma voz Emanuel 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 Amém. 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 Amém.